Essa folha ele não come Então tem que dar o feno Olha que lindo João Olha que coisa mais linda Agora a mamãe está filmando e já vai andar um pouquinho Que daqui a pouco o Popó vai guardar e pronto É? É Agora a mamãe está filmando e já vai andar um pouquinho